Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Eita caralho, eita desgrama Caralhos e sultantes é mais lava da cidade Solta a paz de qualidade, solta a paz de qualidade E vem, uou, 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 uou Bata aí caralho, tudo é caralho, tudo é caralho Vem com o primordios que você tava, eu tava fincado na terra Como se fosse um verme, é o cerne Fazer o rap tá na pele, no sangue Fervendo, como uma lava te lava Mano, você vai ser lavrado Porque é tipo na lavoura A minha rima, mano, é esplendedora Essa palavra não existe, nem precisa existir Eu faço coexistir Como causa, eu faço persistir Como se eu estivesse no início do mundo E você vai entender porque vai ser tipo a mim Eu tava no início do mundo E eu cadei o início do fim Não causou nada, tu rimou e teu round foi bosta Então calma, eu tô tranquilo, eu vou te amassar na resposta Cê falou que eu sou verme, eu sou o seu problema Verme é você, eu sou leão, dividimos o mesmo ecossistema Rima de frio Vem tentando, meu mano Que eu faço um freestyle que tu é ralé Cê sabe que é verme, você vai parar embaixo do meu pé Cê tentando, você não entende, meu mano Que eu boto no beat Eu sou inglês, falo também Que que cê toma um bique Uou, piso, tá fogo na batalha Fazendo de brito, morreu Vamos fazer barulhos, certo e quebrada Vamos rima alta, hein, senão sem se prejudir Aê família, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Six Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Alê Alê 1 a 0 e tudo que vai Volta! E meu pai também Aê, posso puxar? Aê, esse aqui eu criei no desafio lá que rolou no Coliseu Eu criei ele de freestyle, tá ligado? Eu achei esse jeito da hora Cê vão gritar ritmo dos cria, valeu? Ritmo dos cria, altão mesmo, daquele jeito É assim, ó Quem não joga energia, tá sugando energia Ritmo dos cria Ritmo dos cria Quem não joga mão pro alto, tá sugando energia Ritmo dos cria Ritmo dos cria Só que eu boto pistola e você não entende a rima, tá na palma E é num cigarro, dou um trago que para no bico dentro da tua alma Pode deixar com o Alê Você não entende vagabundo que eu boto em evidência Por isso como eu rimo, mano, eu tenho no cene Feia, mano, por isso padece Feia, a sua rima não serve Senta, mano, eu sou tipo uma feira Aí cê não entendeu que você é cuzão É que eu vivo numa mansão Como Ed Manson Eu sou a própria maldição Certo? Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Yeah Minha vó é confeiteira, fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sank Minha vó é confeiteira, fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sank Uou 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 Eu não vi carai, não vi carai, não vi carai Uou 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 Ele tentando comigo, tu sabe que agora ele perde aliança Rap de vinha é meu abrigo, cê sabe que agora eu mantenho a andança Ele falou de pacto, agora tu sabe a batalha tu dança Meu pacto é com Deus, por isso na sua frente eu sou imagem e semelhança Uou Não não, na verdade você é um MC bem fraco, eu sou compressor Você não é pacto, você é somente um arquivo compactado Uou Por isso mesmo que eu te amasso, por isso mesmo que eu te amasso Por isso mesmo que você não é astuto, é um arquivo compactado Você é uma fata, mas uma internet cruz Né não, você não entende vagabundo que eu te enterro agora a sete palmos nessa terra Eu sou um arquivo compacto, pena que a minha mente é 32 Tera Ae, tentando cê pega, só que agora tu estrela e venera 32 Tera ou sete palmos que eu te boto pra baixo da terra Só que eu sou bizarro como Jotaro Você não entendeu, por isso que você apanhou Na verdade sua mente altera o futuro eu to prevendo Porque no sangue tem caixa de tarô E ae Por isso mesmo cê volta comigo nas cotas cê tá É como Katsamer, você vai sumir Por isso mesmo que eu to pronto pra dizimar Você fala de tarô, você não entende mano Que agora sabe que eu vou matar e relaxar Eu joguei no búzio pra ver se tu vai ganhar Tive a resposta de todos os Orixá Ae Veto no momento Ligo a espada de Ogum Olha em Ansan com meu pão no vento Espada tá no vento Agora eu entendi no rap e na verdade É um Repite, você pode ser Orixá Eu tenho ouro de Orixá Mas não interessa por onde você vai chorar Caminha com Orixá Então Orixá Já que pra correr eu to pronto pra matar Ele disse que ele nasce em Orixá Você nasce em Orixá e eu nasce em Midas Mas nem te tocar não te transformo em ouro Ae Matei E a puta mais uma Se quiser eu te dou um replay O povo Midas ele vai tocar e eu vou virar ouro Agora eu entendi que você é mau cuzão Já que é Midas você vai ter que muito navegar E muito Rio podre pra ter redenção Por isso mesmo que eu voltei Na escola eu entendi que é nessa brisa Você é Midas você traz uma comida em ouro Mas vai sentir o peso de perder o amor da filha É amor Muito barulho Ae Ae família Não entendi mais nada mano Parabéns pros MC aí rimaram pra caralho Certo? Representaram por ordem de rima Ae muito barulho Pra quem gostou das rimas do Ale Ae Ooooooo Referentemente barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do Sicques Ae 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 Tchau, tchau.